MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. Vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem é de vir a hora em que não penseis. MÚSICA 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 Amém. O Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, aos profetas. Diz o profeta Amós, ninguém poderá reclamar quando estiver sob o juízo tremendo que virá sobre a terra e agora tarde demais, sem nenhuma oportunidade de arrependimento, de salvação. Ninguém está inexcusável diante de Deus, diz o apóstolo São Paulo. Porque a própria natureza testifica do Criador. E a própria natureza está anunciando um fim. Um fim de todas as coisas. O apóstolo chega a dizer, por orientação do Espírito Santo, que ela, a natureza, está gemendo pelo dia de Cristo. Sabendo destas coisas, ouvintes, que pessoas nos convencer, é uma pergunta de São Pedro. Sabendo que a terra que agora existe, passará com um grande estrondo, e seus elementos se disparão com fogo. Que pessoas nos convenceram, em santo trato e piedade, devemos antes de tudo, acatarmos a palavra de Deus, crermos na exatidão total de sua palavra. Porque, para aquela mulher perdida, oficialmente, socialmente perdida, o inferno não será surpreso. Para aquele homem, oficialmente, socialmente, religiosamente perdido, o inferno não será surpreso. Mas, como o inferno será dobrado, e muitas vezes mais, para aqueles que, pensando ser salvos, estão perdidos, estão enganados, pelas suas maneiras de crer. Vamos repetir o que diz Amós, porque Deus não faz coisa alguma, o Senhor Jeová, não faz coisa alguma, sem antes avisar os seus servos, os profetas. Mas, vamos fazer uma pergunta, porventura, os homens se deram por avisados, quando o aviso de Deus, chegou a eles? Não, eles nunca se deram por avisados, e nem se darão por avisados. Sabe por quê? É por causa das pessoas a quem Deus usa, para dar o seu aviso. Elas sempre vêm, fora de todos os canais humanos. Sem educação, sem ética, pessoas esquisitas, como foram os profetas, Elas não saem dos canais humanos, elas vêm pelos canais de Deus, que sempre, sempre, não são reconhecidos pelos homens. Aí está o grande perigo. Vamos para a advertência de Jesus nesse instante. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, está em vós apercebidos também, porque o Filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Esse aviso de Jesus está claro, de acordo com as Escrituras, São Mateus 24, versículos 42, 43 e 44. Está claro que é para aqueles que são servos do Senhor. Notemos isto, versículo 42. Diz, Giai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, logicamente, o Senhor está falando a servos, porque está falando vosso Senhor. Ligeiramente nós podíamos analisar nesse instante. Temos sido realmente servos do Senhor? Ou temos sido servos dos nossos caprichos, das nossas necessidades, dos nossos próprios pensamentos? Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, o aviso continua um tanto grave. eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, versículo 15. Ficaria somente nisto? No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, está escrito Apocalipse 3, versículo 13, Apocalipse 13, versículo 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 13. Igreja de Filadélfia, embora todas estas mensagens que estão na Bíblia são para nós neste presente momento. Ele estava falando aquela era, mas como nós temos de reunir tudo que a Igreja teve em todas as suas eras, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, agora por último amor fraternal, então todas as advertências também são para nós. Somos servos do Senhor. Amados, a vinda de Jesus é um mistério. A sua primeira vinda foi anunciada de uma maneira clara e eles não puderam perceber. O rapto será um mistério, é um mistério escondido ao mundo e que só vai perceber aqueles que estiverem no rapto, no arrebatamento. Agora, só quem não tem noção do que é o arrebatamento, é que não dá valor neste assunto. Dá mais valor numa cura do físico, dá mais valor na cura de um câncer e mesmo na ressurreição de um morto aqui fisicamente. Mas aquele que tem a iluminação do Espírito Santo e tem a noção de Deus sobre o arrebatamento, lhe dá mais valor neste assunto do que em todas as outras coisas deste mundo. Porque isto é o reino de Deus e sua justiça que deve ser buscado em primeiro lugar. Não será uma coisa muito grande. Não, não haverá um espetáculo público, ainda que aqui na Bíblia indica que será algo tremendo. Quanto maior foi quando João ia descer ali para batizar a Jesus Cristo? Foi grande aquilo. Aquilo era tremendo. Vários profetas, desde Isaías para cá, Malaquias e os demais, falaram de sua vinda. O próprio Davi, os salmos que eram lidos e cantados nas sinagogas, estavam falando disto. Estavam falando de sua vinda. E quando veio, foi uma pessoa ali só. Sozinho, sem educação. Como João Batista foi aquele precursor. Sem educação, muito barbudo e vestido com um couro de cabra, não teve nada de escola até onde sabemos. Saiu do deserto e não lhe deram nem entrada ao culto. Ficou ali sobre o barranco do Rio Jordão e chamou as pessoas para que se arrependessem. Pode você imaginar tal coisa? Você seria uma daquelas pessoas que atenderam o chamado de João? Um homem ali no barranco do Rio, vestido de couro, barbudo, sem educação, sem nenhum currículo, humano, religioso, escolar? Você atenderia a indicação de João Batista? Analise isto de uma maneira real, autêntica. A Bíblia diz que tudo seria tão grande nesse dia. Todo vale seria levantado e todo monte outeiro ficaria plano e o áspero seria aplanado. Posso imaginar como foi. Todos pensavam que João viria, sendo o grande precursor de Cristo e tomaria todo o deserto e o aplanaria e o semearia de grama. Faria tudo ficar verde. Faria o deserto florir para que então eles crescem. É assim que eles esperavam o precursor de Jesus. Tinham tudo calculado como tem hoje em dia. Porém foi tão humilde que os próprios apóstolos e eles o passaram por alto. Eles disseram, por que dizem as escrituras que Elias tem que vir primeiro, sendo que tu vais subir a Jerusalém para ser oferecido? Lembremos-nos que João estava anunciado desde Malaquias e outros profetas como precursor da vinda do Senhor. E da maneira que eles esperavam a vinda do Messias, então tinha que ser também a vinda do precursor. Aplanando o caminho, gramando o deserto, preparando palanques bonitos de ouro. Mas a coisa foi totalmente diferente do que eles pensavam, porque era justamente, exatamente como Deus falara. A mesma coisa é agora. Não é diferente. Será exatamente como Deus tem falado. virá como ladrão somente para os servos do Senhor. É exatamente como está escrito. É exatamente como Deus diz. Mas acontece que os homens, quando leem o que Deus diz, eles entendem completamente ao contrário do que Deus diz. e tudo o que está acontecendo é tudo ao contrário. O precursor veio da segunda vinda. Eles perceberam? Não. Eles o tacham de falso. A mesma coisa está acontecendo. Está escrito a promessa do precursor da segunda vinda. Elias restaurando todas as coisas. Mas eles podem ver isso nas escrituras? Eles podiam ver em João o cumprimento da Bíblia que eles tinham? Não. Eles podem ver no profeta desta era o cumprimento da Bíblia que tem recebido tantos monumentos hoje e tem sido elevado até as alturas? Eles não podem ver estas escrituras porque tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem e assim por diante. Mas João fez exatamente o que estava escrito dele e eles fizeram com ele exatamente o que deviam fazer. Assim também tem que ser com o filho do homem. Assim também tem acontecido agora. Estamos em pleno arrebatamento. O precursor tem vindo e eles têm feito justamente o que eles deveriam fazer com ele. Tem o taxado de falso. Não podem reconhecer a coluna de fogo sobre sua cabeça. Eles logo dirão que aquilo é um foco de lanterna ainda que provado pela polícia pela ciência ser uma foto sobrenatural a coluna de fogo sobre a cabeça do profeta. a mesma coluna de fogo do deserto do caminho de Damasco. Mas eles continuarão lutando lutando contra Deus tentando usar a sua própria palavra tentando usar a própria palavra de Deus contra Deus. Mas me mostrem onde falhou o profeta desta era como precursor da segunda vinda. Oh, tropeço tem demais. Tropeço tinha demais em João começando pelo seu nome que não estava nas escrituras começando pelos canais que ele tinha vindo completamente fora da tradição mas a palavra de Deus veio a João no deserto e você sabe que o rato virá e muita pouca gente irá no rato se hoje desaparecessem umas 500 pessoas do mundo que falta faria para o mundo estão sumindo aí 500 pessoas por dia em média e no entanto o mundo continua normal assim será no arrebatamento eu não quero dizer que serão 500 pessoas como no dia de Noé foram apenas oito e antes do dilúvio foi apenas um Enoque simbolizando a noite não eu não quero dizer isso eu só quero dizer que se for 500 ou 10 ou 5 a minha fé e a sua fé deve ser esta eu estarei no arrebatamento porque eu estou apercebido pela mensagem do precursor ele tem me alertado ele tem aberto os meus olhos ele tem me sacudido é um alarido eu estava dormindo entre os mortos e o alarido veio desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá oh fomos despertados e esta mensagem está agora lhe despertando o rato está às portas notem o seguinte se foi um segredo quando ele veio a primeira vez não sendo anunciado como segredo então quanto mais será um segredo o rato se a primeira vez não foi anunciado como segredo foi anunciado pelos profetas foi anunciado pelos anjos tudo tudo e ele próprio aqui na terra mostrando com suas obras que ele era o Messias e continuou sendo um segredo para aqueles homens quanto mais o arrebatamento oh Deus graças te damos porque o Senhor tem nos avisado e nós temos recebido o aviso continue falando oh Pai Santo aos nossos corações em nome de Jesus Cristo despertando o teu povo para esta hora tão gloriosa do arrebatamento em nome de Jesus amém Senhor amém 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 Aleluia, Mala Natal, Aleluia, Cristo volta e sua noiva levará. Aleluia, Mala Natal Aleluia, Mala Natal, Aleluia, Cristo volta e sua noiva levará. Aleluia, Mala Natal Aleluia, Mala Natal, Aleluia, Mala Natal, Aleluia, Cristo volta e sua noiva levará. Aleluia, Mala Natal, Aleluia, Mala Natal, Aleluia, Cristo volta e sua noiva levará. Cristo volta e sua noiva levará. Muitos vivem neste mundo, tal no tempo de Noé. Buscam só divertimentos, não se importam com a fé. Mala Natal Mala Natal Os sinais já nos proclamam que Jesus não tardará. Mala Natal 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 Mala Natal